Fala meus amigos, vou mostrar para vocês como é que você faz o teste de ligação direta das válvulas da válvula de entrada, tem a válvula do sabão em pó e a válvula do amaciante, como é que você tira a dúvida de uma vez por todas se o problema, se ela está funcionando ou não, se ela não funciona, primeiro pode ser que não tenha água, você tem que verificar se tem água, não adianta, tendo água, você tem que reparar se está chegando tensão aqui ou não, se está chegando tensão ou não está funcionando, é ela, se não está ficando tensão, é para um monte de coisa, mas para você ter a certeza mesmo, se ela está com problema ou não, você tem que botar ela para ligar direto, como é que você faz para ligar ela direto, você tira os conectores de conexão dela, tira, está vendo, deixa solto, agora é, você vai ter que ter muito cuidado para você fazer isso, está bom, porque você vai lidar com, com fase, duas fases, você está vendo aqui, isso aqui é uma tomada, que tem duas fases, que tem duas fases, tá, você vai ligar direto, muito cuidado para fazer isso, isso é perigoso, tá, se encostar uma na outra, qualquer coisa, já era, é pipoco, ó, eita, está vendo, escapou, quase que me encosta, ó, eu vou ligar lá direto, dá uma olhada aqui, ó, percebe, ó, que está saindo água, está saindo água por essa, já verificou, e a outra aqui, ó, está saindo água da outra agora, do dispenser autoclean, assim, você testou direto, ó, saindo água de um, que esse aqui é sabão em pó, e saindo água desse aqui, ó, do amaciante, você está vendo, assim, com esse teste perigoso, você elimina qualquer dúvida, a respeito se a válvula está funcionando ou não, é bom verificar antes se ela está em curto, porque se ela estiver em curto e se fizer isso, vai dar um pipoco no disjuntor lá, porque ela está em curto, né, mas, na maioria dos casos, você já, com isso aí, você já não tem como não saber, se você energizar e entrar água, elas estão funcionando bem, daí o problema é a placa, ou é o, a conexão, né, os cargos que ligam a placa à válvula de entrada, esse aqui é chamado teste de ligação direta, tá bom, não tem erro.